CAVERNA DO DRAGÃO A NÉVOA DA ESCURIDÃO Versão Brasileira, Herbert Richans Mestre dos Magos, socorro! Alguém me ajude! DELA SE LIVRE DELA EU SÓ QUERO UM LUGAR PRA PASSAR A NOITE A LUA ESTÁ EM ECLIPSE ESTÁ NA HORA DELE VOLTAR ESSO NÃO TEM NADA A VER CONMIGO É MENTIRA ERIC, NÃO DEIXE QUE ELE TOQUE EM VOCÊ ERIC, VOCÊ ESTÁ BEM? A MINHA PERNA, EU NÃO ESTO SENTINDO O BOB FOI BUSCAR A AJUDA, REN VOCÊ VAI FICAR BEM É MELHOR O BOB TRAZER OS CUZILHEIROS OU ENTÃO A GENTE VAI SE DAR MAL ESTAMOS CERCADOS PEGUEI ALGUÉM AÍ! POR FAVOR, ME AJUDE! O NEVOEIRO ESTÁ ATACANDO MEUS AMIGOS! E o Zorro, ele voltou! NÓS TEMOS QUE NOS ESCONDER, CORRAM! É O NEVOEIRO! NÃO ADEANTA, MENINO, NÃO TERÁ A AJUDA DELES WIKIN, ESTÁ NA HORA DE IR, MEU QUERIDO VENHA! É MELHOR SAÍRMOS DAQUI! OBRIGADO, MAS EU TENHO QUE ANTAR LOGO! O NEVOEIRO JÁ PEGOU O HANK! O QUÊ? AH, EU NÃO POSSO AJUDAR VOCÊ, ESTO INDO PRA LONGE DAQUI! MAS ONDE É QUE ESTÁ O MESTRE DOS MAGOS QUANDO A GENTE PRECISA DELE? O PIOR É QUE A GENTE ESTÁ SEMPRE PRECISANDO DELE! AH, O MESTRE DOS MAGOS DE NOVO! AH? AH? AH, TUDO BEM, EU VOU AJUDAR, EU ESPERO QUE NÃO SEJA TARDE DEMAIS! CUIDADO! NÃO ADEANTA! NÃO PODEMOS FICAR ASSIM PRA SEMPRE! PARA ODE VOCÊ VAI? EU TENHO QUE REAGIR! ALQUEM AJUDE! AH! 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 HA! AH! AH! Hank, Sheila, eu trouxe ajuda. Sinto muito, Bob. Tarde demais. Por que dizem isso? Sheila, Eric. O Hank se foi, Bob. Ele foi pra onde? Não! Eu sinto muito que o nevoeiro tenha levado seu amigo. E quem é esse tal de nevoeiro, afinal? Ele é a escuridão. Ele cria o nevoeiro que viu. Todo mundo tem medo dele. O que irão fazer agora? Ah, eu não sei. Pessoal... Não me pergunte. Muito menos pra mim. Aonde vai? Pra onde eu seja bem-vinda? Espere aí. E o Hank, como é que fica? Nós temos que encontrá-lo, Marta. Quando o nevoeiro leva alguém, nunca mais se vê essa pessoa. Não! Não podemos desistir. Talvez o mestre dos magos possa ajudar. O mestre dos magos. Onde ele se mete quando precisamos dele? Nem sempre ajuda e me dede, cavaleiro. Estamos precisando do senhor. O Hank sumiu. O nevoeiro o levou. Tomara que possa nos ajudar. Eu sinto muito por causa do guerreiro. Mas eu não posso fazer nada pra mudar o que aconteceu. Nada? O que quer dizer com nada? Foi você que nos mandou pra esta floresta horrível. Vocês têm que procurar na floresta da escuridão e encontrarão a luz. Porque quando a luz tomar conta da escuridão, ela será destruída. Escute aqui, seu mestre do nada. O Hank sumiu e tem que explicar isso pra gente. Olha só pra isso. Não tem nenhuma desculpa esfarrapada. Eric, isso não ajuda em nada. Não pode fazer nada mesmo, mestre. Contra o nevoeiro e seus poderes? Não. Eu não disse? Passa esse arco pra cá. Vamos procurar alguém que possa nos ajudar. Não vamos deixar que o nevoeiro fique com o Hank. Tudo bem, cavaleiro. Mas em sua pressa, não esqueça... ...que quando a escuridão parecer mais poderosa... ...procure a luz esmaecida de uma vela que ela acabará com a escuridão. Saudações, Marta. Boquim, venha! Da última vez que eu vi o Mestre dos Magos, minha vida ficou arruinada. Ah, sim. Isso está me parecendo familiar. Será que o Mestre dos Magos conhece todo mundo? Parece. É. E tá parecendo que a Marta também o conhece. Se quiserem vir comigo, subam. E aí? Eu vou embora. Desculpa, Mestre dos Magos. Agora ouçam todos. Talvez o Mestre dos Magos tenha desistido, mas nós não. Vamos encontrar esse nevoeiro e fazê-lo pagar por levar o Hank. Como queira, cavaleiro. Hora do almoço. Onde estamos? Na metade do caminho entre Chowdoron e Mindrel. Ah, tá bom. Obrigado. Marta, quem são? Bem, era minha família. Agora, enquanto comemos, vamos resolver para onde vamos. Precisamos mesmo saber quem é esse nevoeiro e como achá-lo. Não vão querer achá-lo. Há uma cidade à frente. Mindrel, lá estarão a salvo dele. Chegaremos à noite. De jeito nenhum. O quê? Agradecemos sua ajuda, Marta. Mas não queremos ficar a salvo. O nevoeiro levou o Hank. Nós temos que impedir que leve uma outra pessoa. Se querem tentar o impossível, melhor comerem antes. E é melhor dormirem bem numa boa cama em Mindrel. Vocês ainda poderão encontrá-lo amanhã à noite. Por que você diz ainda? O nevoeiro do mal aparece apenas durante três noites a cada 33 anos. E leva uma vítima a cada noite. Como é que sabe disso? Tem sido sempre assim durante os últimos mil anos. Mas, Marta, se ele já vem há mil anos, ele já deve ter quase cem vítimas. Pois é. Mas por quê? É uma criatura da escuridão. O poder dele aumenta na lua nova. E quando ele conseguir sua centésima vítima, terá o poder de fazer a escuridão reinar para... para sempre. Mas tem que haver uma maneira de impedi-lo. Vocês se lembram do que o mestre disse? Algo sobre uma luz de vela destruindo a escuridão? Venham. Se quiserem chegar a Mindrel antes do anoitecer, será bem melhor sairmos agora. Olha, lá está a Mindrel. É linda. Que legal. Se formos todos até lá, poderemos assustar a cidade. Eu vou na frente arranjar um lugar para dormirmos. Estarão a salvo do nevoeiro enquanto é dia. Não, não, Bob. Tome conta do Guikin para mim. Eu tenho medo que se perca na cidade. Pode deixar. O União vamos cuidar dele. Eu volto assim que puder. Tome cuidado, hein? Guikin! Como é que eu vou poder tomar conta de você se você não fica quieto? Calma, Bob. Marta disse que aqui era seguro. Como sempre, a Marta me leva para a brisa perfeita. Mais perto. Presto, cuidado! Vamos pegá-lo! Eric, nós temos que continuar. Marta disse que ele é a fonte desse nevoeiro. Não dá, estamos cercados. Vamos, você é a única esperança. Alacazzin, alacabora. Quero uma coisa para esse nevoeiro ir... embora. Essa não. Está tudo pronto. Já temos caminhas macias para dormir hoje à noite. Não! O que é isso? Não! Oh, não! Olhem! O que é isso, mulher tola? Por que resolveu interferir agora, depois de todos esses anos? Você já levou um deles. Procure sua nonagésima nona vítima em outro lugar. Olha como fala sua mulher tola. Eu não couro por ninguém. Não! Essas crianças, não! Eu não vou permitir! Não! Não pode me impedir! Não! Estamos salvos por enquanto. Vai pagar por isso, Marta! Você não pode me levar! É o que verá! please! Woody! 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 O que que é com você? Woody! 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 Onde você está, querido? Gooey! лар! Eilie sobrou! Então foi isso O maldito levou o meu bichinho Não se preocupe, Marta, nós vamos encontrá-lo E com sua ajuda iremos derrotá-lo É, você deve ser o ser iluminado que o mestre dos magos nos falou Com seu poder, você poderá derrotá-lo para sempre Não, eu não farei isso Eu não quero arriscar perder mais nada Eu tenho que ir Talvez um dia encontre um lugar onde o poder malévolo não me alcance Marta, espere Não vá embora Não pode ir assim Tem que tentar pegar o nevoeiro O mestre dos magos disse a mesma coisa quando o nevoeiro levou minha família Não deu certo na época e não dará agora Não tentem me impedir Não liga pra gente Não, não ligo Eu quero dizer, eu não posso Se insistirem nisso, procurem um nevoeiro na Gruta da Escuridão no Oeste Mas sem minha ajuda, adeus Obrigado, Yoni Só porque ela desistiu, nós não vamos desistir Estou muito feliz por ter dito isso, cabaleiro Se não impedirem o nevoeiro, ele fará sua centésima vítima E sua névoa da Escuridão irá reinar para sempre Mas o senhor disse que apenas um iluminado poderia impedi-lo É verdade, mas lembrem-se Na escuridão Há também a luz Mas sobre o que ele estava falando? Nós temos que pegar esse nevoeiro Crianças bobas Vão acabar desaparecendo Temos que ir atrás deles Vamos lá, depressa, vamos Eles andam muito depressa Eu não consigo alcançá-los Eu não posso ir sozinha Pronto, parece que é o lugar certo Eu queria que Marta estivesse aqui com a gente Eu também Qual é o seu plano, Eric? Tudo bem, Diana e eu vamos lá chamar a atenção dele E você cuida do nevoeiro com o seu chapéu Está bem Bob, eu quero que suba e se prepare para agir se for necessário, tá bom? O que eu faço? Precisamos de vocês para procurar o Hank Se ele estiver aqui É, e o Gwicking também É melhor ficar com isso Tá legal, Eric Diana, vamos Oh, não Já vai escurecer Não há mais tempo Desista, Martão dele Já deve ser o centésimo Bom Vamos lá Temos que manter nosso compromisso Olá Eu imagino que a Marta mandou você até aqui Bem, é, sim Ela, ela nos mandou para acabar com o senhor Que divertido Ela o fez acreditar nela Porque era verdade Chegou tarde demais Qualquer um deles completa minha centésima vítima E a névoa da escuridão será liberada Não será não, senhor Estamos falando sério Ninguém irá completar sua coleção Está errada Você quer sua vítima de número cem? Venha Me leve Marta Não pode Eu não quero você Eu já escolhi outro Prepare o chapéu, presto Um é lá e outro é aqui Eu quero que esse nevoeiro vá embora daqui Já Muito bom Sua magia fraca não vai me impedir Mas eu vou Não há escuridão poderosa o suficiente Que a chama de uma vela não destrua Não O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que bom que você está bem É, que bom mesmo Estava na hora de resolver voltar e dirigir a orquestra Eu não aguento mais essa turma Valeu, Eric Obrigado, Marta Eu não esperava que viesse atrás de nós Mas foi muito bom ter vindo Eu também achei bom Foi a coragem de vocês que me fez entender que uma simples luz de vela poderia derrotar a escuridão Verdade, Marta Eu acho que devia ter ouvido você antes Mas foi ao encontrar esses meninos que eu entendi Não é importante a rapidez com que se aprende Mas sim que se aprenda E por falar em aprender, mestre dos magos Por acaso já sabe o caminho de volta para casa? Bem, eu ouvi falar de um grande mágico chamado Krim Que poderá levá-los para casa Era exatamente isso que eu queria ouvir Acha que é só você? Eu também Acha que é só você?